A CIDADE NO BRASIL Neste vídeo, vamos fazer a nossa primeira reação a Cristian Castro. Nós tivemos muitas sugestões nos comentários. Nós agradecemos muito a participação de todos. Nós agradecemos a sugestão dos artistas que reagimos. Nós ficamos muito felizes em conhecer novos artistas. Principalmente do México, que é muito rico em grandes talentos na música. Nós vamos fazer esta reação. Esta reação é uma homenagem ao Marco Antônio Solis. E o nome da música é Meu Eterno Amor Secreto. Nós vamos fazer esta reação. Nós esperamos que vocês gostem deste vídeo. Mas antes de qualquer coisa, se você está inscrito aqui no canal, ative a notificação. Segue a gente no Instagram. E vamos logo ao que interessa. Quem que interessa agora é o Cristian Castro. Então, vamos reagir. Você é nosso grande poeta. Felicidades, amigo. Tô? Tô o melhor. Tô, eu sei. Tô, eu sei. Tô de mim. Tô, eu sei. Tô, eu sei. Tô, eu sei. Tô, eu sei. Tô, você sei. É sempre Civil. Ele tem uma voz muito leve ele tem uma facilidade para cantar e fazer as transições. Ele tem uma facilidade para cantar e fazer as transições. E a gente percebe que pelo fato de ter a voz leve, e ter essa facilidade, ele supere estarem em uma região bem alta da voz masculina. Sim. Inclusive, a ליcifiz chamou bem a atenção. Ele tem uma voz suave e bem clara e bem alta e bem brilhante. Sim. Inclusive, a gente num Kun很好, ele tem uma voz suave, bem clara e bem alta e muito brilhante. E é melhor que outros caminhos sigamos E que esta despedida seja por o fim de todos Encontrar algum modo para viver sem ti Te juro que ninguém mais te amará como eu Se o filme almorérico é 1,2 e3 Te juro que ninguém quase não conhece Mas eu sou Smith Eu sou Smith Depois eu sou Smith Ele tem uma voz muito, muito ágil Porque ele faz transições muito rápidas, Ele faz transições muito rápidas. Porque ele faz transições muito rápidas. Então isso realmente comprova que ele tem um domínio muito grande da voz dele, Ele é muito grande nas colas vocais. Ele é muito grande. Ele fez um falsete e ficou lindo. Olha a rapidez com que ele consegue fazer as transições. Olha a rapidez com que ele consegue fazer as transições. Veja que essa foi uma transição relativamente rápida, tal como ele consegue fazer. Então, isso realmente ressalta para nós que ele está em uma classificação alta masculina, porque se ele tivesse uma classificação baixa, ele conseguiria fazer isso. Porém, não com essa rapidez. Porque uma voz baixa é uma voz muito cheia. E geralmente cantando em uma classificação alta da voz masculina, ele tem uma agilidade maior e facilidade maior para realizar essas transições. Eu te juro que ninguém mais sobre isso. Oh, eles podem estar. Wow, ele está! Ah! Oh! 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 E outra coisa também. Como ele canta com tanto sentimento. E como ele canta com tanto sentimento. O sentimento necessário para interpretar essa canção. Porque ele está realmente em sintonia com a letra da música. Porque ele está realmente muito em sintonia com a letra da música. É verdade. E esta música é do próprio Marco Antonio Solis. Que está realmente uma homenagem ao Marco Antonio Solis. E ele oferece realmente uma homenagem ao Marco Antonio Solis. E eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que ele é Sobrinho do Ramon Valdes, que interpretou o Dom Ramon emATORIO Solis, E no Xavo Del Ocho, que aqui no Brasil tem um outro nome, o personagem e a própria série. E aqui no Brasil até hoje é transmitido em uma emissora do Brasil. Os brasileiros adoram Xavo Del Ocho. E a gente sempre assiste aqui, há várias gerações assistem. E a Ana, quando era mais jovem assistia. E a Ana, quando era mais jovem assistia. E a Ana, quando era mais jovem assistia. Então várias pessoas adoram Xavo Del Ocho. Não só isso, mas também outras coisas da cultura mexicana que são muito fortes aqui no Brasil. A própria música, as novelas também são muito fortes aqui. Elas até hoje são muito transmitidas. Os brasileiros admiram muito a cultura mexicana. É verdade. Qual o grandão? Ela sempre se Grataia-se sobre a própria música. EssaBea se Negraça era um sex��ательista, ela ficava diferente! Eu queria dizer que ele era muito importante. Ela era muito elegante, ele assistiu lá em uma bitte. ela dari sua filha. Ela pegou muito a sua denkenção. Entãoها holders em uma bizarração. Que bom! tem uma brincadeira de música! Foi uma apresentação realmente muito bonita. Ele cantou com bastante emoção. Como você falou, ele trouxe a emoção necessária para interpretar essa música. Ele trouxe a emoção necessária para interpretar essa música. Eu acho que ele honrou muito bem a música e a forma de interpretar a música. E a forma de interpretar a música. E os mariathis como sempre lindamente tocando. Os mariathis é um show a parte. Nós adoramos a forma como eles tocam violino. A música cultural do México é muito rica justamente pelo uso dos violinos. Sem dúvidas, mas essa é a nossa opinião. E nós queremos saber agora da sua opinião. Então comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse lindíssimo e profundo desempenho do Cristian Castro. Aproveita e deixe mais sugestões e não esquece de nos seguir no Instagram. E não esquece de nos seguir no Instagram. Nós ficamos por aqui para que você tenha gostado deste vídeo. E nós nos vemos no próximo react. Tchau. Tchau.